E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dalako, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, para ensinar para vocês, como instalar o macOS X10.8 no Windows 8. É isso mesmo, vamos instalar o Windows 8 utilizando o programa VMware Workstation 8, certo? Bom, para fazer isso, primeiramente, os pré-requisitos são ter a VMware Workstation 8 instalada na sua máquina e ter um processador de no mínimo que seja o Core 2 Duo, certo? Tem que ter um computador com no mínimo Core 2 Duo. Eu tinha um Duo Core antigamente e tentei instalar uma versão anterior do macOS X, que era 10.7.3, se não me engano, e não funcionou. E, então, requisitos mínimos são esses, certo? Para poder instalar. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link da VMware Workstation 8, certo? Outro programa também que vocês vão precisar é uma imagem do OS X10.8 para VMware, ok? Uma imagem de VMware, que é esse arquivinho aqui, que é o OS X10.8, que é o Mountain Lion, que é o último, né? Que é o mais recente. Não estou certo se é o 10.8, mas o Mountain Lion é o mais recente. Então, está aqui, certo? Ele vem no WinRar e eu vou deixar na descrição o link para baixar ele. E você vai ter que utilizar o programinha, o Torrent, né? Um exemplo, porque ele é um arquivo Torrent, certo? Aí, quando você extrai ele, ele cria uma pasta e dentro dessas pastas ele tem três subpastas, certo? Primeiro aqui, a gente vai acessar essa última, VMware Unlocker, macOS X-Guest, VMware 8 séries. Tem aqui VMware 7.1, mas não testei, então a gente vai usar 8, certo? Aí aqui, se o seu sistema operacional for Linux, você acessa Linux. Se for Windows, vai no Windows. Vem aqui no install.cmd, dá o direito e executa como administrador, na opção execute como administrador. Se pedir permissão para executar, clique em sim e aguarde o término da execução desse programinha, certo? Vamos lá, terminou. Aí você vem no último aqui, Unlocker.exe e faz a mesma coisa. Direito nele e executa como administrador. Aí, ó, já terminou. Fiz bem rápido. Volta lá, nas três pastinhas. Vai aqui, ó, VMware Unlocker. VMware Unlocker, certo? Na segunda pasta, deixa eu só mostrar, Hardware Virtualization. E aqui, VMware VMX, Patch.exe, você dá o direito, Copiar, certo? Você copia essa pasta, não executa. Aí você vai lá no C2 pontos, Program Files, X86, ou Arquivos de Programa X86, e acha a pastinha VMware. Aí você entra na VMware Workstation e na pasta X64. Por que X64? Porque o meu Windows é 64 bits. Se o seu for 32 bits, provavelmente vai ter uma pasta aqui X32. Clica lá e cola o arquivinho, certo? Dá o direito e colar, ou paste. Aí tá aqui, dá o direito nele e agora sim, executar como administrador. Pedir permissão, você dá um Yes e dá um Apply Patch. E aí ele vai aparecer 0 de 11, porque eu já executei esse arquivinho antes. E beleza. Aí você dá um OK. E depois disso, você volta lá nas três pastas. E aí você vai nessa aqui, OS X10.8 Mountain Lion, executa o arquivinho OS X10.8 Mountain Lion, um ponto VMX. Dá dois cliques no arquivinho, um ponto VMX. Aí ele já vai aparecer aqui na VMware Workstation. Note-se que eu tinha o Windows XP, Windows 7 e agora apareceu aqui OS X10.8 Mountain Lion. Aí aqui na memória, eu vou alterar, porque um giga é muito pouco. Aí eu vou deixar aqui uns... Dois gigas... Deixar aqui uns... Três gigas, vai. Quase três gigas aqui. Certo? Deixei aqui, porque se eu passar essa barrinha azul, Essa marquinha azul, ele vai começar a fazer swap de memória e eu não quero isso. Número de processadores, o meu on-core i7, eu vou deixar então dois processadores e dois cores, né, por processador. Certo? E tá bom, porque senão vai usar muito processador do meu computador. É hard disk 150 gigas, mas ele não vai usar 150 gigas. Ele vai criar um arquivinho, que aí você pode ir gravando até 150 gigas. Dá um OK. E aí você vem aqui, Power on this virtual machine, né. Que a gente vai ligar, ó. Aí vai aparecer uma mensagem, você dá um I copied it. Aí é a segunda opção. E aí já apareceu a maçã, né, pessoal. Bem interessante. E agora é esperar. Bom, quando estiver pronto eu volto pra ensinar vocês a registrar e tudo mais. Certo? Bom, aí pessoal, tô de volta, certo? Com aqui, ó. Ele apareceu aqui. Welcome, in just a few steps you can register and set up your Mac. Aí tem um cara falando aqui, tal, tal, tal. E eu vou colocar show all, né. Pra selecionar o país que a gente é, certo? Vamos dar um Continuar. E aqui vamos selecionar o... O teclado. O meu é o US International PC. Quem tem o Cedilha, escolhe Brasília. Quem não tem, provavelmente é o... US International PC, ok? A gente dá um Continuum. E a gente põe aqui... Transfer information to GSMAC. Não, not, não. Dá um Continuum. Enable Location Services on GSMAC. Não, também não. Não precisa. Don't Use. Não quero agora. Depois se quiser um... Apple ID. Se a gente possui um Apple ID. Não, não quero ver isso agora. Também Skip. Né? A gente vai dar um Skip. Que é de... Passar. A gente tem que ler os Termos e Condições. A gente dá um Continue. E aí ele vai perguntar se a gente já... Tem lido e a... E aceita isso. A gente dá um Agree. Que é aceitar. E vai embora. Aí a gente aqui coloca um... Né? Uma conta. Vou criar aqui... Dalacqua. A Coutiname Dalacqua. Password. Deixa eu ver aqui. Eu vou criar. Se você quiser, logicamente. Se não. Não precisa. Que você coloque o password pra pedir na hora do login. E password de hint a gente põe... E dá um... Dá água. E dá um Continue. E aí ele vai criando a conta. E está quase pronto para começar a usar o seu Mac. Certo? A gente seleciona... Aqui é onde a gente é. Select your time zone. Né? A hora aqui. São Paulo, Brasil. A gente põe aqui. Se você quiser. Pô. Se você não quiser. Você não põe. E eu não quero. Eu vou dar um Skip. Skip. Thank you. Start using your Mac. Vamos lá. E aí a gente começa a usar o nosso Macbook. Na VMware. No Windows 8. Lembrando que ele serve também para o Windows 7. Ok? Você consegue fazer esse processo no Windows 7. Sem problema nenhum. Certo? E aqui ele já iniciou. E vamos... Tá aqui ó. Já está iniciado. A gente vê aqui a about this Mac. Ele aparece aqui. Macintosh version 10.8. Macintosh version 10.8. Ok? A gente fecha aqui. Minimiza. E vamos entrar no Safari. Só para ver se já está com a internet. Vamos ver. Já está com a internet. É isso aí pessoal. Aí aqui ó. Pessoal já está com a internet. Se a gente colocar aqui na barra de endereço. Google.com.br. A gente vai para o Google. Isso aí. E aí vai. A gente colocar... Sei lá. UOL. A gente entra no... Coisa da UOL. Certo? Então está aí. Está com a internet. Que é o site da Apple. A gente clicar em qualquer link. Aqui é o Macbook Pro Retina. Aí a gente vai e acessa e vê. iPhone. iPad. iTunes. E é isso aí. Então. Até a próxima. E fui. Ah. Lembrando. Qualquer dúvida. Deixa aí nos comentários. Que eu respondo. Beleza? Assim que eu ver. Então. Até a próxima. E fui. Dá um gostei no vídeo. Fui. Falou pessoal. Tchau.